Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é dia de festa aqui, por quê? Porque eu acabo de completar 4 horas listas no YouTube que vocês me ajudaram, que vocês assistiram gente, muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, pelos comentários, por isso que a Lili fica aí pedindo, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, que é para ajudar o canal da Lili a crescer. E hoje a gente bateu mais uma meta, porque o YouTube é igual jogar videogame, desde que você cria o canal, você tem umas etapas, umas metas a cumprir, a passagem e a fase. E hoje eu venci o chefão que é as 4 mil horas vistas, de quem é o YouTuber iniciante, sabe como é difícil conseguir essas 4 mil horas, então a gente depende muito de você aí do outro lado da telinha, que assiste o nosso canal, que comenta aí nos vídeos, tá bom? Que dê aí sua crítica construtiva, que elogiam, que compartilhem com os amigos, tá bom? Que indicam nossos vídeos e principalmente que dê o seu like e se inscreve, tá? Vocês são muito importantes. Então, a Lili passou aqui um vídeo rápido, só para agradecer a vocês, muito, muito obrigada, tá bom? A todos, todos, todos. Não vou falar nomes, não vou esquecer o vídeo, se não ficar triste comigo, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Continuem me assistindo, continuem se inscrevendo e deixando o seu like para a Lili. Bye! 4 mil horas, hein? Hi! Uhul!